Salve, salve, galera! O Radar tá entrando no ar pelo canal 7, pelo site tve.com.br. Hoje, como é de praxe, tem muita música aqui no nosso palco, desta vez com o JP Pires. Também tem comentário de cinema com a nossa colega da FM Cultura, Jaqueline Chala. E de quebra, tu vai ficar por dentro do show. Um forte abraço com o David Arcaide e diversos convidados lá na Marquise. Vamos que vamos, JP! Começa a brincadeira aí pra gente. Bora! Ouça o som do mar Veja o que faz sorrir Esqueça o que te fez chorar Esqueça o que passou Foi ruim Lembro que te faz sonhar Venha o brilho no olhar A natureza Veio presentear Basta você curtir Basta você cuidar Pra não se acabar Lembrar de tudo aquilo que me faz feliz Sempre foi minha maneira de me libertar Não tenho pressa quando não sei para onde ir Só a certeza de onde quero chegar Vou atrás Vou atrás a conquistar A conquistar A conquistar Ouça o som do mar Veja o que faz sorrir Esqueça o que te fez chorar Esqueça o que passou E foi ruim Lembro que te faz sonhar Lembro que te faz sonhar Tem o brilho no olhar É A natureza A natureza Veio presentear Basta você curtir Basta você curtir Basta você cuidar Pra não se acabar Ouça o que te fez chorar Ouça o som do mar Veja o que faz sorrir Esqueça o que te fez chorar Esqueça o que passou E foi ruim Lembro que te faz sonhar Tem o brilho no olhar Valeu JP Pires Daqui a pouco ele toca mais Porque agora nosso foco é cinema Com a Jaqueline Schala Produtora do Na Trilha da Tela Da FM Cultura Sobre o que é o teu comentário hoje Jaque, bem-vindo Tudo bem, pois é Sobre Morcego Negro Que é um documentário Do Shain Litevski Do Clayson Vidal É um documentário que fala Sobre a trajetória do PC Farias Aquele personagem Que dominou a cena política Do país durante um bom tempo Lá no começo do governo Collor Ele foi tesoureiro Da campanha do Collor E depois tornou um braço direito Uma espécie de cardeal Richelieu Do Fernando Collor de Mello Claro, depois esteve envolvido Em todos os escândalos de corrupção Que surgiram E que acabaram levando Ao impeachment do Collor E esse documentário Ele se estrutura De uma maneira bem formal Assim, dos documentários Ele é feito de depoimentos Muitos depoimentos Aliás, eu acho que a parte Principal do documentário São esses depoimentos Hélia Cardoso de Mello O próprio Fernando Collor Claro, né? E o irmão dele Pedro Collor A ex-cunhada A Tereza Collor Enfim, todos os principais personagens Que estiveram envolvidos Nessa história, né? Uma história dos bastidores Da política E que O que mais O que chama mais atenção É saber Principalmente através do documentário Que Esse tipo de política Ainda existe no país, né? E ela é uma forma tradicional, né? De lidar com o poder, né? A forma de... As relações entre os empresários Entre os políticos E o poder executivo, né? Como elas estão ligadas Por dinheiro, né? E por muito dinheiro O que o documentário revela Principalmente Eram as ligações Que o PC Farias Tinha com a máfia italiana Com os cartéis de droga Com personagens nefastos E ocultos, assim Como um personagem argentino Que era ligado Aos cartéis de droga E também a máfia E que foi um dos principais personagens Envolvidos no escândalo lá Do PC Farias, né? Ele que acabou assassinado Até hoje Num episódio também nebuloso Na nossa história, né? Até hoje Não descobriram quem o matou Junto com a amante dele Enfim Tudo isso está nesse documentário Que tem um viés Assim bastante jornalístico Até porque Cinematograficamente Ele não traz Nenhuma inovação Sabendo que hoje em dia Os documentários São gêneros bem híbridos Assim, né? É um gênero que mistura ficção Dramaturgia E nesse caso não Nesse caso é basicamente Uma reportagem Algo que o Stanley Tevski Já tinha feito lá Com o cidadão Boylsen Também um cara Envolvido lá Com esse tipo de Ligação entre as empresas E na época da ditadura militar Ainda sustentando a tortura No país Esse dinamarquês Que era o Boylsen Mas enfim Morcego Negro Então vai entrar em cartaz Na quinta-feira Lá no Cine Bancários Sessão única Das 6h50 da tarde E eu volto a falar de cinema No sábado A partir das 6h da tarde Com a trilha da tela Destacando A cinebiografia Black Back to Black Da Amy Winehouse E então rodando as músicas Com a própria Amy, né? Lembrando que hoje da noite Às 9h da noite Aqui no Frente a Frente A gente tem um especial 50 anos da TVE Onde a gente está Entrevistando o Jorge Furtado Ele que foi nosso funcionário Aqui da TVE também E que é homenageado Pelo Festival de Cinema De Gramado Esse ano Lembrando também Que a TVE transmite, né? Lá de Gramado Direto a partir de sexta A gente vai ter tudo Sobre Gramado A partir de sexta Aqui na TVE E hoje da noite Não percam Está muito legal A entrevista com o Jorge Valeu, Jaque A gente segue com mais som aqui Mais JP no Radar Cresci vendo histórias No morro na vila Andando por aí E vi diferentes realidades Por onde eu vivi Mas não desaprendi Respeito e união Amizade e compaixão Amizade e compaixão Hoje acordei e pensei Em procurar você E desisti Agora estou aqui Priorizar o nosso tempo Com o que realmente importa Seja verdadeiro com você Seja verdadeiro com você Peguei a minha malha E eu não volto mais Com a minha viola Eu sigo em paz Vivendo esse sonho de guri Vivendo esse sonho de guri Porque o tempo Já não volta mais Você segue ele Ou você fica pra trás É... Porque o tempo Já não volta mais Pra mim Você segue ele Ou você fica pra trás É... Cresci vendo histórias No morro na vila Andando por aí Viver Viver diferentes Viver diferentes E a idade Por onde eu vivi Mas não desaprendi Respeito e união Amizade e compaixão Amizade e compaixão Hoje já acordei Pensei em procurar você E desistindo Agora estou aqui Priorizar o nosso tempo Com o que realmente importa Seja verdadeiro com você Seja verdadeiro com você Peguei a minha malha E eu não volto mais Com a minha viola Eu sigo em paz Vivendo esse sonho de guri Vivendo esse sonho de guri Porque o tempo Já não volta mais Já não volta mais Ou você segue ele Ou você fica pra trás É... Porque o tempo Já não volta mais Não, não, não Você segue ele Ou você fica pra trás É... J.V. Pires Depois tem mais Um show pra celebrar A união dos artistas Durante a enchente Cheio de convidados Com doações Para a associação De apoio Às pessoas com câncer Essa é a proposta De um forte abraço Abraço de David Arcaide E os elegantes O David está aqui Para contar mais Para a gente Sobre este dia especial Muito bem-vindo Meu bruxo Obrigado, cara Certo David, tu foste direta E duramente atingido Né, cara Lá em Canoas Por essa enchente Tu e a tua família Né, meu velho Sim, sim E tu és historiador Né, David Essa enxurrada Ela não levou Só coisas materiais Né, ela levou memórias Boa É muito louco Tu pensar Que o dia Que tu saiu de casa Nunca me esqueci Desse dia, né 4 de maio 2024 A gente saiu de casa Com água pela cintura Sem olhar para trás E a gente ficou pensando Né, tudo se perdeu Tudo se perdeu E é essa O sentimento que passa Né, que tudo se perdeu E aí Depois recuperar tudo Retomar tudo E aquela incerteza De como que vai ser Né, porque A partir do momento Que tu saiu de casa E perdeu tudo Tu se sente Como fragilado Né, tu não tem mais nada E a gente teve Uma rede de apoio Muito forte Que conseguiu Né, fazer com que a gente Conseguisse restaurar A nossa dignidade humana A gente conseguiu Lugar para morar A gente conseguiu Recuperar tudo Que a gente precisava Para ter em casa E também contei E também contei com muita gente Da arte Da música Que conseguiu Me fazer retomar As coisas Da música mesmo Instrumentos Equipamentos Que eu perdi E aí O primeiro violão Que eu recebi Que inclusive Está lá no carro Que eu trouxe para cá Eu ganhei um violão De presente E a primeira coisa Que eu disse para a pessoa Que deu o violão Foi O único lugar Que eu posso te agradecer É no palco E esse momento É o dia 9 Com o Forte Abraço Cara, a escolha Deste 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 nome Para o show Que remete A uma canção tua Sim É uma canção Que não está gravada ainda Mas que eu compus E vai fazer parte Do show Inclusive Esse show Ele vai ser Gravado Um mini doc Dele E vai ser Registrado Todo o show Para depois Virar um show Ao vivo E O Forte Abraço É uma composição minha Que ainda não está gravada E que tem esse sentimento De falar sobre amizade Sobre Reencontrar as pessoas Que tu gosta E dar um abraço Quando eu pensei no show Quando eu pensei no show Eu fiquei pensando Nem pensei em nome Aí depois remeteu Esse nome Dessa música Não tem como Não ser esse nome Um forte abraço E tu é um lobo solitário Que tem muitos amigos Quem é que vai estar contigo Lá Nesse dia especial Dia 9 de agosto Lá na Marquise 51 Casarão Lá da Cristóvão Vai ter muita gente Um dos convidados O Frank George Que é um cara Que Me mandou uma mensagem Muito a foder Nas primeiras semanas O Pauline Schausp Também Que me ajudou muito O Mir O meu irmão Demetrius Também Compositor Cantor Vai estar O The Black Cats Que é um projeto Do Kotech Que também toca comigo O guitarrista O Bode Harris Também Baita compositor Também Vai estar Também Alice Cranen Que Grande cantora Intérprete gaúcha Putz Tem uma galera Cara Assim Que é muito foda Que vai estar lá Só gente boa Né cara E doações também Pra APK Né cara As doações pra APK E foi atingida Inclusive A de Porto Alegre Aqui Sim A APK Porto Alegre Porque tem a APK Em várias regiões E a de Porto Alegre Foi atingida Até engraçado Porque a ideia Foi de um dos apoiadores Que é o Gustavo Kranen Que é a Kranen Alimentos Que é um dos apoiadores E ele sugeriu Por que a gente não faz Essa doação Pra APK E tal E eu disse Vamos fazer isso O Frank já está nessa também O Frank já está nessa também Então a gente juntou E vai fazer as doações Pra lá também Cara Eu acho que é uma Iniciativa muito legal Maravilha cara Faz o convite então Então galera Dia 9 Pra onde eu olho Escolhe a câmera e vai Dia 9 De agosto agora Sexta-feira Todos na Marquise 51 Às 19h Vai rolar o show Um forte abraço E eu conto com todo mundo lá Pra dar esse forte abraço Porque é uma forma De agradecer e celebrar Tudo isso que a gente passou E olhar pra frente E vamos lá É isso aí Música Alegria E tudo de bom Vamos lá É isso aí cara Vamos reescrever essa história Valeu meu velho Pode crer Obrigado A gente segue aí Com mais JP Pires Single novo agora Na JP Ver o mar Saudades Saudades Daquilo que passou E que foi bom Família Família Amigos Amigos Amor Traduzir em melodia Passar a vibração Levar a mensagem Nessa canção Vou viver o que for bom Aprender com as lições Eu jamais esquecerei Vou levar no coração Vou viver o mar Sentir a brisa no rosto do carro Vou ver o mar Vou sentir a brisa no rosto do carro Vou ver o mar Vou ver o mar Vou ver o mar Vou ver o mar Família Família Amigos Amor Traduzir em melodia Passar a vibração Levar a mensagem Nessa canção Vou viver o mar Vou viver o que for bom Aprender com as lições Eu jamais esquecerei Vou levar no coração Vou ver o mar Vou sentir a brisa no rosto do carro Vou ver o mar Vou ver o mar Vou sentir a brisa no rosto do carro Vou ver o mar Vou sentir a brisa no rosto do carro Vou ver o mar Saudades Obrigado por vocês, mais esse dia maravilhoso aqui com vocês e hoje mais cedo na FM Cultura, agora aqui no Radar com vocês, maravilhoso estar aqui encontrando galera e muito boa noite, boa tarde a todos que estão aí conectados no Radar também, muito bom, muito bom estar aqui com vocês, essa energia boa passar aqui. JP, tu tá desde os 11 anos aí, né, com os ouvidos atentos aí aos sons à tua volta, como é que foi teu início aí, a tua trajetória, fala um pouquinho dela, tua relação com a música, como é que começou? Cara, a minha relação com a música foi lá no Partenon, tive uma banda de reggae faz bastante tempo, tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, mas com 11 anos eu já pegava o violão e o baixo do meu irmão mais velho e já ficava brincando, que meu irmão também sempre foi músico, sempre tocou muito e eu sempre já tive essa ligação com a música. Lá pelos 13, 14 anos eu comecei a tocar com uma banda e ao lado da minha casa ali no Partenon tinha o estúdio que era do Santiago Neto, do Sombreiro, o Dudu e o Gueiros e a gente começou a gravar ali alguns singles, a brincar ali e começamos a fazer alguns shows por Porto Alegre e inclusive com alguns projetos sociais, assim, junto, assim, fazendo, fizemos alguns projetos na Restinga, num coral lá com criança, e tal, e sempre tive essa ligação com a música, né? Depois, quando eu fiquei ali com 16, 17, eu dei um tempo da música por questões profissionais, porque naquele momento ficou muito difícil de poder se manter com a música, então eu tive que partir por um outro caminho, mas a música sempre esteve presente na minha vida, né? E então eu dei uma pausa e retornei em 2018, cara, dei uma pausa longa aí, um tempinho, bom tempo, daí retornei em 2018, gravando um single na Audioporto, junto com o Rafa Halk lá. Com um clipe lá também, né? Com um clipe lá. Baita clipe, aham. Baita clipe, maravilhoso. E ali eu, cara, com aquela estrutura, com aquela galera, com aquele carinho, com aquela, sabe? E eu sempre compondo, nunca deixei de compor, tô sempre compondo, eu tenho uns dias da semana que eu tiro só pra compor, nem que seja uma frase, alguma coisa, assim, tô sempre escrevendo alguma coisinha. Então eu sempre tive essa ligação de fazer a coisa acontecer, né? E esse retorno que eu tive de 2018 foi maravilhoso, né, cara? Em 2018 eu tive um retorno muito bom e comecei a tocar em Porto Alegre, em outros lugares do interior, inclusive, assim, e tive uma aceitação super boa dentro da música, assim, a relação com a música sempre foi muito boa, assim, tive uma aceitação ótima. E daí, ali eu vi, né, cara, só começou a confirmar uma coisa atrás da outra e eu sabendo que eu tinha que subir degrau a degrau, né, pra ir tentando, assim. Velho, a gente conferiu aí o teu single novo, né, Ver o Mar, qual o sentimento que te levou a compor essa canção aí, qual é o combustível dela, velho? Cara, essa música, ela é até um pouco emocionante, assim, pra mim, porque essa música eu fiz lá no Rio Grande do Norte, onde eu vivo hoje, onde eu tô vivendo, e essa música, ela fala de saudade de uma maneira diferente, de uma saudade de alegria, de amor, de amigos, né, de uma relação diferente de saudade, não aquela saudade que te leva, talvez, a algum tipo de tristeza, algum tipo de energia meio bad, alguma coisa, assim. Não, cara, essa saudade é uma saudade de lembrar de coisas boas, de te, assim, de, porra, cara, eu preciso viver novamente, ir lá visitar minha família, visitar meus amigos, desculpem, mas eu tenho até uma emoção, assim, nessa parte, assim, de relembrar como foi a escrita dessa música, sabe, de como foi, e vivendo naquele clima maravilhoso que eu vivo hoje, sabe, onde eu toco todos os dias da semana, praticamente, eu tô tocando, eu tô no palco, eu tô batalhando, sabe, e sempre indo atrás de novas coisas, assim, tipo, que nem no verão, eu teve dias que teve quatro shows no dia, assim, então, assim, sabe, uma correria danada, mas o combustível dessa música foi isso, sabe, foi essa loucura toda que eu tô vivendo na música, num lugar maravilhoso, que a energia da música traz isso, e a saudade que eu trago, né, que a gente vai levar pra sempre, a saudade dos amigos, da família, né, mas de uma forma alegre, de uma forma leve, de uma forma tranquila, sabe. JP, essa transição geográfica, essa mudança, né, de paisagem, a proximidade do oceano, aí o clima mais quente, isso influenciou na temática, nas tuas temáticas, também na questão da tua sonoridade? Completamente, completamente, cara, ela, assim, como é que eu posso te dizer, geograficamente falando, a gente vive num lugar mais frio, a gente vive numa situação que a gente tá vendo diversas coisas acontecendo, não que no restante do país não existam coisas difíceis, tudo, existe um cotidiano maluco aí na rua, né, mas, cara, é muito louco, assim, quando tu vive de uma maneira que tu possa incorporar teu estilo de vida naquilo ali, sabe, então eu tenho o meu estilo de vida, a minha maneira de ser, e a minha música traz um pouco da minha maneira de ser também, eu falo sobre, um pouco sobre a vila, sobre o que foi, sabe, algumas coisas assim, mas eu também tenho a noção de que a gente tem que trazer também o que, as inspirações, as coisas boas, essa paisagem, os lugares, cara, hoje no Rio Grande do Norte eu sou feliz, sou grato pelaquela galera, mas eu nunca vou esquecer as minhas raízes aqui, entendeu, então que é um lance que eu sempre, eu vim pra cá e agora uma semana aqui eu fiz questão de a gente tentar fazer esse encontro aqui, que tava marcado pra maio, e foi adiado, porque eu não tive como vir e tudo mais, a gente foi conversando e conseguiu viabilizar agora essa vinda, assim, então eu nunca vou esquecer, assim, jamais, sabe, eu amo o Rio Grande do Sul, amo o Porto Alegre, a minha terra. Pessoal, conferir aí o teu trabalho, conferir o clipe, inclusive, né, dessa canção aí, também contato pra shows aí com a tua produção. Arroba JPPires, então é J-O-T-A, J, por extenso ali, J-O-T-A, P de Paulo Pires, Oficial, esse é o Instagram, que é o contato ali, por ali, consegue entrar em contato tranquilamente, e o contato também pra quem quiser conferir os clipes é JPPires, Oficial também, então tá lá os clipes no YouTube, e tem dois clipes, tem um da música O Tempo Não Volta, que eu toquei, e do brilho no olhar, que esses clipes todos foram eu que produzi, assim, e fiz as edições, e fiz tudo, assim, e assim ficou um resultado, assim, inesperado pra mim, assim, mas muito massa, assim, algumas coisas que aprendi e trouxe da faculdade lá do jornal e tal, algumas coisas. Valeu, JP, muito, muito sucesso pra ti aí, o Radar desta terça vai chegando ao fim, se tu perdeu alguma parte do programa, te liga na reprise às 11 da noite pra rever qualquer outra edição, vai lá no canal da TVE no YouTube, vamos encerrar com mais música, fecha a fatura pra gente aí, JP Pires, vamos relembrar isso aqui, do Radar de 2018. Tudo passou, fazendo uma canção, brincando no som, brincando no som, brincando no som, brincando no som. A natureza é a raiz mais bela. Essa raiz se completa, se completa com você, menina. Tudo passou, tudo mudou, você me vê agora aqui, brincando com esse som, brincando com esse som. Só um trago na mão, mas outro, zoando, curtindo, lalalalala. Nesse balanço, eu quero encontrar você. Nesse balanço, eu quero encontrar você. Subir pro morro, subir pro morro, subir pro morro pra ser feliz com você. Menina, subir pra lá, pra ver o sol nascer, amanhecer com você. Tudo passou, tudo mudou, você me vê agora aqui, brincando com esse som, brincando com esse som. Nesse balanço, eu quero encontrar você. Nesse balanço, eu quero encontrar você. Nesse balanço, eu quero encontrar você. Tudo passou, tudo mudou. Tudo passou, tudo mudou. Tudo passou, tudo mudou